Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Bom, e hoje eu estou aqui um pouco atrasada para gravar para vocês os favoritos de janeiro. Desculpa que janeiro foi super agitado para mim e eu não tive muito tempo de editar vídeos. Eu até tenho muito vídeo gravado, mas não estou tendo tempo de editar vídeo. Mas hoje eu resolvi sentar aqui e gravar para vocês, então, aqueles produtinhos que eu mais usei no mês de janeiro e dividi tudo isso com vocês. Espero que vocês gostem. Então, se você quer saber tudo o que eu mais usei em janeiro, continue assistindo esse vídeo. Bom, vamos começar com o cabelo, tá? O shampoo e o condicionador que eu mais usei no mês de janeiro foi esse daqui, o Alce, aquele do mesmo creme 3 Minutes Miracle. Mas o shampoo e o condicionador são extremamente bons, deixa o seu cabelo bem hidratado. E como a gente está no verão, né? O cabelo, você vai na piscina, vai na praia, seu cabelo fica um pouco ressecado. Então, eu optei por essa dupla para deixar ele mais hidratado. E uso o 3 Minutes Miracle, ele sempre vai ser meu favorito, né? Mas eu também estou dividindo muito com uma hidratação um pouco mais forte, que é a do Silicon Mix Bamboo. Eu sinto que quando eu uso esse Silicon Mix Bamboo, parece que o meu cabelo fica mais liso, sem uma impressão que eu tenho. Talvez seja só uma impressão, uma coincidência, mas enfim. Outro produtinho de cabelo, que sempre eu uso antes de secar o cabelo, junto com um creme, com algum creme de proteção térmica, é passar um pouquinho desse olhinho aqui, do Triviti, né? Que é da Italian Professional. Que ele é muito bom, esse aqui é o 17, que é vários olhos, tá? Eu sinto que ele deixa... Desde que eu tenha usado ele, eu não fiquei com ponta dupla, eu fiquei quase um ano sem cortar o cabelo e eu não tive pontas duplas. Ele não deixa o cabelo pesado, então é um olhinho super legal e tem um cheirinho maravilhoso também, tá? Bom, de corpo. Agora eu costumei a mostrar pra vocês, mas eu só tomo banho com sabonetes todo dia da Natura, eu adoro. Esse daqui é... esqueci a fragrância dele. Não sei se é de algodão, não lembro agora. E deve estar no meu quarto frasco esse nível aqui, que é um hidratante pra enxaguar no banho. Eu amo esse hidratante. Eu sempre usei óleos, mas depois que eu descobri essa loção hidratante aqui da Nivea, nossa! É... ela faz milagres. Então eu gosto muito. Então você tomou banho, aí você passa em todo o corpo e antes de sair do chuveiro você enxágua. Mas ela... a pele fica hidratada, sabe? Fica super boa. Então, tô gostando muito desse produto aqui. E depois que eu saio do banho, eu tô usando um da Mary Kay, que eu acabei esquecendo de pegar e mostrar pra vocês. Mas é uma loção corporal, também da Time Wise, que ela é uma loção firmadora. E ela realmente tira aquele aspecto flácido, sabe? Muito boa. No rosto, eu continuo usando toda a linha do Time Wise, inclusive na área dos olhos. Mas assim, o que eu vou trazer pra vocês de favoritos nesse mês foi esse hidratante, que é o que tem FPS 30. Que eu introduzi na minha rotina diurna. Então, ao invés de eu passar o hidratante pra pele normal, a seca, eu optei por usar esse aqui, porque ele tem um fator de proteção 30. Então isso já ajuda pra eu ficar na exposição ao sol, tá bom? Então eu preferi pegar esse hidratante com a proteção pra tal utilizando. Meu perfume, o perfume que eu mais usei é esse aqui, La Vie Estebela, da Lancome. Ai, ele tem um cheirinho maravilhoso. Eu sei que ele é um pouco forte, até assim, pra usar no verão, mas sabe quando você fala, não, eu quero estar com aquele cheiro? Foi esse cheiro, tá? Foi o que eu mais usei nesse mês. E agora vamos pro assunto que nós mais gostamos, que é a maquiagem. E realmente não tem como não favoritar as maquiagens da Merkei. Como uma consultora de beleza, eu tenho usado os produtos em mim. E as maquiagens são ótimas, de uma ótima qualidade. Que eu super recomendo e eu vou favoritar aqui algumas coisinhas que eu mais usei de maquiagem nesse mês, tá? Bom, o primeiro produto, já dá até pra ver que ele tá magrinho, ó, que eu tenho usado muito, é o CC Cream da Merkei. O meu é na cor Light to Medium, que é o segundo tom do CC Cream. Ele tem quatro tons e, nossa, gente, ele é maravilhoso. Eu sempre usei o BB Cream da L'Oreal, ele sempre foi meu favorito. E agora eu substituí por esse daqui da Merkei, até mesmo pelas opções de cores, né? Ele é assim, ó, ele vem com pop, tá? Mas tá tudo sujo. Então, ele tem uma cobertura muito boa, ele deixa uma pele luminosa, ele tem protetor 15. E ele é ótimo pra você sair no dia a dia, sabe? E, inclusive, esse tom aqui, eu acho que é um dos mais procurados e o de pele negra. E eles estão até esgotados na Merkei. Eu vendi todos que eu tinha, eu não tenho mais nenhum dessa cor no estoque. E na Merkei não tem pra gente comprar de tanto sucesso que esse CC Cream está fazendo, né? Então, ele é maravilhoso, eu tenho adorado. E o meu tá acabando já, ó. Tá vendo? Ele tá magrinho, ó. Ele era gordinho, agora ele tá magrinho. Bom, um outro produtinho, esse não tem mais pra vender, ele era de uma edição limitada. É esse Pore Sheer Dimensions, na cor Chiffon ou Natural. Que é esse daqui, ó. Eu simplesmente adoro usar esse pó como contorno ou blush, sabe? Eu, eu não gosto muito de blush. Eu acho que a minha bochecha, ela é muito, sabe, saltadinha, assim. Eu não, sei lá, eu quando eu passo blush e fica forte, eu olho no espelho e eu não me reconheço. Então, eu gosto desses tons, assim, porque eles são mais discretos, sabe? Então, eu uso como contorno e também uso como blush esse pó aqui. Só que, infelizmente, vocês não encontram mais pra comprar. Não sei que alguma consultora de beleza tenha no seu estoque esse produto. Porque ele é de edição limitada e ele não tá mais disponível no link, tá? Mas ele é maravilhoso. Ele tem um brilho, assim, não é brilho de glitter. É acetinado, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então, ele não é mate, mas ele também não é super brilhoso. Ele é acetinado. Seria, acho que é essa a textura. Acetinado. E ele fica muito natural. Então, eu tenho amado utilizar ele como contorno e como blush, tá? Bom, pros olhos eu tô gostando muito do lápis retrátil preto, né? Da Mary Kay. Ele... Ele aprova d'água, ele é muito bom. E ele tem um apontadorzinho aqui na tampinha, ó. Que você pode fazer a pontinha de novo do seu lápis conforme você for girando, tá? Acho bem legal. Tenho feito até delineado com ele. Gente, a linha superior com ele. Outro produtinho de olhos que eu tenho gostado muito. Esse aqui é numa miniatura, mas ele é no tamanho normal. É a máscara Lash Love da Mary Kay. Essa aqui não é a prova d'água. Tenho a prova d'água no tamanho normal e tenho essa miniatura. Mas o pincel é o tamanho normal, tá? Ele não é a miniatura. E ela é uma máscara, assim, de definição. Hoje eu estou com essa máscara. Vou girar perto pra vocês verem. Olha como os cílios ficam bem, assim, sabe? Bem evidente mesmo. Ele modifica muito os cílios. E eu tenho gostado muito dessa máscara. Então, a Lash Love, tá? Tem sido a minha máscara preferida. Vamos pros batons. Eu vou trazer três batons pra favoritar pra vocês. Que foram, realmente, assim, os três que eu mais utilizei nesse mês. Um é da coleção de verão, tá? Que vem nessa embalagenzinha, assim. E esse daqui é na cor Retro Rose. Ele é um batom semi-mate, tá? É o batom que eu estou hoje. Nesse vídeo pra vocês. Os batons da Mary Kay, ela não tem batom mate. Porque todo batom dela tem um tratamento, sabe? Mas esses batons, eles têm uma duração muito boa. Então, esse daqui, o de verão, ele é semi-mate. Ele dura muito, mas muito, mas muito. Mas não deixa a sua boca ressecada como um batom mate. Então, é super legal e eu recomendo. Tem duas cores. Essa cor, que é o Retro Rose, que é mais, assim, puxado pro tom de boca. E tem um que é mais puxado pro coral, tá? Um outro batom que eu tô gostando muito da Mary Kay, que eu tenho usado muito. Vocês vão ver que eu preciso até apontar. É o batom em lata. E esse daqui é na cor Toasted, tá? E pode ver que ele tá, ó. Ó como é que tá a pontinha dele. Eu usei demais, eu já tenho que apontar. E ele é um tonzinho, tonzinho de boca, assim, levemente, bem leve mesmo, rosado. Não sei se dá pra vocês verem aqui no swatch. Muito bonito, tá? Outro batom que eu tenho usado, esse infelizmente saiu de linha, não sei porquê, uma pena, que é o batom líquido. Ele não é igual esses batons da Dylos ou da Lime Crime, que você passa e ele fica matificado, não. Ele fica molhado, né? Não como um gloss, assim, mas ele fica molhado e dura bastante também. E esse daqui é a minha cor preferida, que é o Raspberry Ice. Então, ele tem um aplicador igual ao de gloss, né? Só que ele tem uma cobertura maior do que a de gloss, porque ele é um batom. É essa segunda cor aqui, um rosado mais forte. Eu amo esse daqui, é uma pena mesmo que saiu de linha. E, pra finalizar as maquiagens, eu vou mostrar pra vocês sombras. As sombras minerais da Mary Kay são maravilhosas. E esse mês, eu usei demais... Vou mostrar aqui pra vocês. A Cinnabar, que é esse marronzinho aqui, ó. É um marronzinho opaco. E toda vez que eu vou sair, eu passo em todo o meu olho e esfumo a borda no côncavo com essa Cinnabar. Deixa eu pôr aqui na... fazer o swatch aqui pra mostrar pra vocês. Vou levar aqui na pele. Um marron, tá? E no cantinho interno, aí eu tenho variado entre a Crystalline, que é essa aqui, a sombra iluminadora. Essa daqui, que é a... Essa daqui, que é a Rony Spice. E agora, tenho usado também muito duas outras que são novas, sombras novas, que é essa daqui, que é o Antique Rose. E essa daqui, que é a Rose Gold. Inclusive, a que eu estou hoje é a Rose Gold, tá? No meu olho. Que é um dourado bonito, assim, né? E essas daqui têm sido as sombras que eu mais utilizo. Ah, e rente a sobrancelha, eu tenho usado essa amarelinha aqui, opaca, que é a... deixa eu ver o nome dela aqui... Golden Vanilla. Então, essas têm sido as sombras que eu mais tenho utilizado da Mary Kay, mas, com certeza, a Cinnabar é a minha preferida de todos os tempos. Quando eu não sei o que fazer, eu simplesmente passo ela, ilumino o cantinho interno e saio, tá? E outra coisa de unha, embora hoje a minha unha não esteja pintada, eu adorei esse esmalte aqui da Mary Kay, que é na cor Retro Rose, tá? Ele fica um tom super bonito na unha. Ele dura bastante também. Tem uma cobertura bem uniforme, logo na primeira camada que você passa. E não vai dar pra vocês verem na câmera, mas ele tem umas... Mas é microscópicas partículas douradinhas, viu, gente? Super bonito. E pra tirar o esmalte, esse removedor de esmalte da Anitta, é... É muito fácil, né, gente? Isso aqui é uma mão na roda. Você abre o potinho, aí ele tem, assim, essa espuminha dentro, você coloca lá o dedo, gira, e aí ele tira todo o esmalte da sua unha, você não precisa ficar pegando algodão, acetona, e fazendo toda aquela história, né? E por último, uma coisa que eu tô adorando, que eu ganhei, ainda não foi ao ar o vídeo mostrando esse presente, mas vai ir em breve, que foi as metas que eu fechei na Mary Kay. Eu ganhei uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, que é essa maleta aqui, ó, de maquiagem, a minha veio na rosa, e ela é linda. E eu tenho usado, aqui eu tenho colocado as minhas maquiagens, então quando eu vou trabalhar no sítio, nos casamentos, eu tenho levado ela, e quando eu vou fazer demonstração ou dar aula de automaquiagem, também tenho levado ela. Embora ela não seja aquele tamanho grandão, ela é um tamanho médio, ela é super espaçosa, e cabe muito produto, muito mesmo. Então, aí, se vocês quiserem que eu faça pra vocês um vídeo mostrando essa maleta, é só vocês darem um joinha pra mim nesse vídeo, que eu vou saber que vocês querem que eu abra a minha maleta de maquiagem pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos de janeiro. O janeiro passou, nossa, muito rápido pra mim, muito mesmo. Eu nem acredito, hoje já é dia 8 de fevereiro, domingo, agora é 11h30 da noite. Eu cheguei da igreja, e depois que eu jantei, aproveitei que eu já tava maquiada, e falei, ah, deixa eu gravar os favoritos, porque aí durante a semana eu edito e coloco pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o joinha. Se vocês querem ver o vídeo mostrando a maleta de maquiagem, também dá o joinha, tá bom? Pra eu saber que vocês querem esse vídeo. E é isso. Se inscreve no canal, não se esqueça. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever, se você clica nele, e aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser avisado, tá bom? Beijo, e até a próxima. Tchau! Tchau!